Olá, amigas do Entre Nós! Estamos aqui mais uma vez e hoje eu quero fazer uma reflexão com você da nossa caminhada da fé. Quando nós chegamos à igreja, seja porque nós assistimos um programa de televisão ou recebemos um folheto ou alguém nos convidou, nós não entendíamos nada que estava acontecendo ali, especialmente se a gente vinha de uma religião muito diferente. Nós não sabíamos orar, nós não sabíamos abrir a Bíblia e ler, nós não entendíamos o que era uma corrente de oração, nós nem mesmo entendíamos por que estávamos sofrendo tanto. E quem a gente encontrou na igreja? A gente encontrou um pastor, uma esposa de pastor, obreiros, talvez aquele familiar ou aquele amigo que nos levou para a igreja e esses foram os nossos primeiros professores da fé. Eles começaram a nos ensinar os primeiros passos de como a gente deveria de falar com Deus, que tinha que ser uma coisa espontânea, como nós deveríamos de fazer nossas correntes de oração, as coisinhas que estavam erradas na nossa vida, que tínhamos que mudar. A gente lia a palavra de Deus e não entendia e muitas vezes eu fui para o obreiro, para o pastor, para a esposa e pedi para me ajudar a entender aquele versículo. Sabe quando às vezes a gente recebia aquelas promessas na igreja, a promessa de Deus para a sua vida? Eu recebi uma que demorou assim uns três meses para que eu entendesse o que Deus queria falar comigo. Mas naquele momento eu já estava fazendo as minhas correntes, eu já estava lendo a palavra de Deus, eu já estava buscando ter vida com Deus, então eu fui para o pastor e pedi para ele interpretar aquela promessa e ele falou para mim, você vai e busca o que Deus quer falar com você. Quando a gente chega na igreja, a gente geralmente fala assim, pastor ora por mim, obreira ora por mim, fulano ora por mim, isso é muito natural, porque são tantas as lutas que a gente tem e a gente nem sabe por onde começar a orar, a gente nem sabe por onde começar a nossa caminhada, a gente termina dependendo de um apoio espiritual das outras pessoas. Mas o intuito não é que a gente venha permanecer desta forma por muito tempo, porque o objetivo do homem de Deus, da mulher de Deus, seja pastor, obreiro ou aquela pessoa que te convidou, é justamente te levar a conhecer a Deus, a ter uma vida com Deus, a ter uma experiência com Deus, sem depender das outras pessoas. Então, conforme a gente vai aprendendo, a gente vai lendo a Bíblia, a gente vai aprendendo a orar, a gente começa a dar os primeiros testemunhos da fé, no sentido das respostas, das orações que a gente obteve, a gente também começa a desejar a ter essa independência espiritual e uma vida com Deus. em vez de correr para o pastor, correr para o obreiro, correr para aquela amiga que sempre nos ajudou, a gente começa a colocar os nossos desafios, as nossas dúvidas, as nossas perguntas em oração a Deus. Porque a gente sabe que no fim de tudo, só Deus pode nos responder. E a partir daí, a gente não fala mais, ore por mim. Como esposa de pastor, eu posso te garantir, nós oramos por vocês sempre, mas o importante é levar você a depender de Deus e a orar pela sua vida, pelos seus problemas, diretamente a Deus. O objetivo de todo homem e mulher de Deus não é ser um intermediário entre você e Deus, não é ser um life coach, mas é ser alguém que vai te apresentar o Deus Pai, o Deus Filho através do Espírito Santo e neles você receberá vida. Nesse versículo de 1 Timóteo 2, 5 e 6, fica muito claro isso. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Nós queremos que você tenha só um mediador, que é o Senhor Jesus. Ele é a ponte, ele é o elo entre você e Deus. E quando você faz de um outro homem, mulher, o seu apoio espiritual, você pode se decepcionar, porque como uma pessoa física, nós também erramos, nós desapontamos. E muitos têm saído da igreja, porque não estabeleceram esse vínculo direto para com Deus através do Senhor Jesus. Deus, elegeram mediadores, que são falhos, que são pecadores, para que atendessem as suas necessidades. Todo homem e mulher de Deus deseja que aqueles que têm vindo à igreja, as almas que têm sido chamadas, se tornem um só com o Pai, através do Senhor Jesus. Então, hoje, muitas vezes, aqueles que cresceram na fé, cresceram na sua caminhada de fé, eles não falam mais, ore por mim. Eles falam, ore comigo sobre esta causa. E muitos que já têm esta vida com Deus, que já têm esta independência, que já fizeram o Senhor Jesus de seu mediador, nem pedem mais para orar. Então, não é importante ir para a igreja, não é importante participar de uma reunião, não é importante receber, muitas vezes, um aconselhamento com o pastor? Sim, é, porque todos nós precisamos daquele momento de comunhão. Todos nós precisamos de uma direção e, às vezes, o pastor vai ser usado para te levar a ver algo que você não esteja vendo. Mas isso se torna esporádico, porque o seu verdadeiro apoio espiritual está no Senhor Jesus, o único mediador. Ele vai te dar as respostas, ele vai te renovar, ele vai te fazer entender a própria vontade dele para a sua vida, ele vai revelar os planos que tem para você, ele vai te ensinar todas as coisas através do Espírito Santo. Quando nós dependemos do homem para nos ajudar, ficamos muito limitados, porque o homem é limitado. Mas quando nós colocamos toda a nossa dependência, toda a nossa confiança em Deus, através do Senhor Jesus, do Espírito Santo, o Espírito Santo é o Espírito de Jesus, aquele que morreu na cruz, que nos redimiu. Aí nós vamos tendo vida com Deus. Nós participamos da reunião, porque o Espírito Santo sempre usa o pastor para nos ensinar, para nos revelar alguma coisa diferente. Mas ele nunca, seja o pastor, seja o obreiro, seja a sua amiga, seja a sua mãe, nunca, nenhum de nós pode tomar o lugar do Senhor Jesus, que é o de mediador. Você tem que desenvolver vida com Deus. Você tem que ter aquela comunhão com Deus, que no momento que você não sabe o que fazer, você dobra os seus joelhos, você fala em o nome de Jesus e você ouve a voz de Deus. Você lê a palavra e não precisa ninguém te mostrar o que você está fazendo errado, o que você está deixando de fazer ou no que você tem que mudar, porque a palavra de Deus é reveladora. Então você se torna independente na sua fé, você se torna independente na sua caminhada com Deus. Você não se apoia em ninguém. E uma coisa eu te digo, minha amiga, Jesus nunca vai te desapontar. Eu já não posso garantir o mesmo. Não vai ser intencional. Mas eu posso falar uma coisa aqui, eu posso falar alguma coisa para você, que você não vai gostar. Mas o Senhor Jesus, ainda que você não goste, o que Ele te falar e você colocar em prática, a sua vida vai mudar. Então vamos fazer uma coisa? Vamos mudar o nosso procedimento? Não vamos mais falar assim, ore por mim fulano. Vamos falar, ore comigo? Ou vamos tomar responsabilidade sobre a nossa própria vida com Deus? E você vai ver que experiências maravilhosas que você vai ter, porque Deus tem muito mais para te dar do que qualquer homem ou mulher de Deus. Que Deus te abençoe e que você atinja essa maturidade na caminhada da fé. Sou Márcia Pires e falo com vocês de Joanesburgo, África do Sul. Até a próxima. Que Deus te abençoe. Bye, bye. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto